Eita, já voltou, a pista já está apontada Pai, só de saber que daqui meia hora eu já estou bebendo Meia horinha Meia horinha, meia horinha para tomar um Meia horinha para tomar um Geladíssima Chegamos, hein Boa, boa, boa Fisca o bicho, fisca ele Isso, aí garoto Já foi para o pau, ai meu Deus do céu Obrigado, é só segurar, não afoca Não recolhe tanto não, só segura É um jumento, meu Deus do céu Oi, está aí ainda Está aí ainda Pega o filho da mãe, foda Tá, escapou, cara Ai, mas valeu demais Eita 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 Paca Ainda não é o da foto Boa Eita 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 oi papai oi papai ae 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 e ae oi e e oi tá batendo no barco acho que tu quer da hora só ele tá aí ó tá indo embora ainda vai tomar banho a linha para ele ó e a minha grande não pode sempre soltar ali ó ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí é e aí Fica pra cá, olha. Deve passar a guia. Vou pegar essa porra que eu vou, mano. Enrola, só um pouquinho. . 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 Descendo aquele início. Eu vou te deixar lá. Já fui, abre o pau. Ai meu braço. 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 Não fica com raiva não, que é pior. Como se fossem os 80. Beleza, vontade de soltar. Ah, mas vai. Vai. Caramba, que tu já vai. Vai de soltar. Doe. Oh filma. Vai. 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 É bom. Pescar de hélice. Meu primeiro peixe na hélice. É. Que bom. Vai sair mais feita. Essa pélice é boa demais. Vai. 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 Que bom. Quando a gente sai para festas. De manhã. Eu não sei. Segura, prova! Segura, prova! Segura, prova! Você não vai quebrar a sua vara, merda, nessa porra! Eu tô com a batalha do coração! Tô com a pancada do filho da mão! Rapaz! Deixa eu tirar essa vara, meu filho! Eu tô com a pancada do filho da mãe! Eu tô com o botão na orelha! Eu tô com o botão na orelha! Aê! Errou! Olha aí! Tá vendo? Agora eu sento, né? Estou pegado! Tranquilo! Tá? Devagar! Já tá! Pode chegar! é só ter carro cara olhe, caramba olhe, mano, bonito, olhe fica quieto, depois a gente pega tá bom, tá bom, tá bom ae, toma esse é bonitinho Tá lá ainda, né? Fica sentadinho lá Pra tirar uma foto diferente Senta lá, senta aí Agora bota o peixe em pé Estica pra frente Pode levar Aí Mais pra frente Leva o peixe Pode soltar Abra um banho também Foi-se embora Valeu, Tadá Obrigado Eita